E aí, Tainá, Gabriel Sarp aqui. Hoje é segunda-feira, meu primeiro dia útil de férias do trabalho. E a Tainá acabou de dar a ideia da gente ir no parque da cidade fazer um piquenique. Eu acho que vai ficar legal fazer um vlog disso. Bora lá, então? Tainá já separou aqui algumas coisinhas, água, acho que umas frutas, que só ela que vai comer provavelmente, talher de plástico. E agora a gente vai passar no supermercado, provavelmente no Lidl, né? Pra comprar algumas coisinhas pra comer lá no parque. A gente tá indo fazer esse piquenique também pra aproveitar um pouco desse verão que tá muito bom. Bom, eu já gravei um vídeo sobre o verão aqui do Porto, mais especificamente em Matosinhos. Não sei se tá no ar, se já estiver no ar. Eu vou deixar aqui um card pra vocês assistirem. Mas, resumindo, o verão do ano passado foi horrível. Foi muito quente mesmo. A gente teve noite que não conseguiu dormir direito. Teve um dia que a gente levou o colchão pra sala, porque é uma parte um pouquinho mais fresca da casa. Mas, esse ano tá tranquilo, assim. Não teve nenhum dia de calor horrível ainda, pelo menos. A gente tá aqui na metade de agosto, ainda dá tempo de esquentar um pouco. Mas, tá um verão que dá pra aproveitar. Dá pra estar do lado de fora de casa sem morrer de calor. E, ainda por cima, tô de férias, tô com um pouco mais de tempo livre. Dá pra gente ir em plena segunda-feira fazer um piquenique rapidinho. Chegamos aqui no Parque da Cidade. A gente vai procurar um lugar legal na beira de um dos lagos aqui pra comer. Mas, como eu já falei nesse vídeo aqui, em que eu mudei de skate aqui pelo parque, se você não viu, vale a pena. Eu não conheço aqui tão bem. Cada vez que eu venho aqui, parece que eu passo num lugar novo. E, agora, a gente tem que procurar. Tem que tentar encontrar esse lago aí. Conseguimos encontrar aqui o ponte, onde a gente sempre faz os nossos piqueniques. Agora é estender aqui a toalha e comer. Como eu falei pra vocês, nós fomos no Lidl. A compra deu um pouquinho menos de 10 euros. Deu 9 e pouco. E nós compramos. Um croissant de brioche pra tainá, queijo, salame, creme cheese, dois cafés gelados desse aqui, dois risoles de camarão. Eu comprei aqui um salgado de queijo, presunto e carne. E, de sobremesa, uma argola, tipo um donut de chocolate. Agora, se vocês me derem licença, a gente vai matar quem tá nos matando aqui. Finalizando aqui com a sobremesa. E é impressionante como, usando uma expressão que a Tainá gosta bastante, como fica 100% melhor. Uma refeição num ambiente assim. E aí, depois de encher a ponte, a gente faz o que? Jiboia. São 8 horas. Nessa época do ano, o sol se põe às 8 e meia. Chegou a se pôr quase 9 e meia. Vai começar a ficar mais curtos agora os dias. E a temperatura começa a cair. A Tainá já tá aqui de casaco. Já dá pra sentir que tá ficando mais friozinho. E daqui a pouco, começa a ficar complicado tá só de camiseta. Inclusive, já tá na hora de levantar. Equipamento pra não voltar pro carro com muito frio. Larrei o pato, pataco, pataco lá. Lá vem o pato, para ver o que é que há. A gente gosta muito, muito daqui mesmo. E sempre que eu venho aqui, eu penso duas coisas. Primeiro, a sorte que a gente tem de morar aqui perto. E segundo, que a gente não aproveita tanto quanto deveria, né? Nós deveríamos vir mais aqui, porque é muito legal, muito bacana. A gente já tava indo embora, mas tem uma cena ali que eu tenho que mostrar pra vocês. Uma luz inacreditável. Olha isso. Olha isso. Não tem jeito, a câmera do iPhone faz um monte de correção no HDR, na exposição. Não faz jus ao que a gente tá vendo aqui nesse momento. No meio do parque, no meio da floresta, basicamente, um facho de luz livre. O sol se pondo ali daquele lado, projetando a luz dele aqui. É um negócio muito lindo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente nesse passeio alimentício aqui pro Parque da Cidade do Porto. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, porque isso ajuda muito o canal a crescer e atingir mais pessoas. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreve, porque você recebe meus vídeos assim que eu postar. Beleza? Vou ficando hoje por aqui, então. A gente se fala no próximo. Falou!